Olá, meus amigos do Estúdio Fonte, eu sou o Engenheiro Olavo e estou aqui com mais uma aula especial para você, mais uma aula dessa nossa série gratuita, um curso, um verdadeiro curso gratuito sobre mixer digital. Você que tenha X18, XR18, MR18, fique com a gente nessa nova temporada, que agora nós estamos explorando os nossos mixers como interface de áudio, também como interface MIDI, mas para você que tenha X12, tenha X16 e não tem esse recurso de interface de áudio, assista lá as primeiras 30 aulas onde eu explorei tudo do nosso equipamento como mixer digital em si, tá bom? E você também que está pensando aí em investir e aprender um pouco mais na série 32, também pode acompanhar os nossos vídeos, porque eles te dão uma base incrível para você começar também a operar a X32, ok? E o nosso assunto atual é MIDI, esse protocolo que foi desenvolvido para comunicação entre instrumentos musicais. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Fica com a gente e chama a vinheta. Muito bem, como foi dito na introdução do vídeo, nós estamos falando agora de MIDI. Se você não pegou a aula passada, dá uma pausa aqui, dá uma olhadinha na aula passada para você entender um pouco mais sobre MIDI. E aí você volta para cá, porque hoje nós vamos ter um exercício prático. Hoje nós vamos utilizar a XR18 como interface MIDI para ligar o meu teclado sintetizador aqui na minha DAW. Eu utilizo o Pro Tools, mas outra DAW que você estiver aí trabalhando com ela, 99,9% de chance dela também fazer a gravação MIDI, tá? São pouquíssimos aí que não tem esse recurso, tá? Mas as maiores, as mais sérias aí, com certeza você consegue fazer gravação MIDI. E aí você vai entender hoje por que é interessante gravar as instruções MIDI e de repente não gravar propriamente dito o áudio do instrumento, ok? Para isso nós temos aqui então uma sessão em branco do Pro Tools, está aberta aqui uma sessão. E temos aqui também a nossa interface de controle da XR18. Vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando um canal para o microfone, né? Para vocês me ouvirem aí. E nós até vamos utilizar assim um parzinho de canal, né? Uma estrutura estéreo que eu fiz aqui para ouvirmos o som analógico, propriamente dito, do nosso instrumento. Mas não é o foco desse vídeo. Esse vídeo não é gravar o som analógico. Isso nós já fizemos alguns vídeos atrás aí, tá? Onde nós falamos de interface de áudio usando a XR18 como interface de áudio. Olha o card passando aí no canto superior direito da sua tela, se você ficou interessado nesse tema, tá? Hoje, propriamente dito, a gravação é MIDI, mas nós vamos usar esse recurso aqui como apoio, beleza? Bom, vocês têm aí na tela algumas imagens, tá? Que eu coloquei para vocês, onde mostra aí atrás do meu teclado, tá? E aí vocês podem ver que, conforme comentado na aula passada, nós temos aí uma porta MIDI-IN e uma porta MIDI-OUT na traseira do meu teclado. Hoje nós vamos trabalhar, propriamente dito, né? Com a porta MIDI-OUT, onde está plugado o cabo aí, porque eu quero tirar instruções MIDI do teclado. Eu vou tocar e as informações vão sair do teclado, tá? E essas informações vão para onde? Nessa outra imagem agora, vocês estão vendo aí o frontal da nossa XR18, onde o cabo está plugado no MIDI-IN. Por quê? Eu quero pegar as instruções MIDI que saíram do teclado e inserir, tá? Fazer com que essas instruções entrem agora na XR18. Lembrando, como eu ensinei na aula passada, a XR18 vai servir de ponte para passar essas informações MIDI para dentro do nosso computador. E como que isso acontece, Olavo? Lembra, olha, se você clicar aqui em Setup, na aba Áudio barra MIDI, lembre de marcar essa checkbox aqui, USB-DIN-PASS-THROUGH. Isso vai fazer com que essas informações MIDI, essas instruções MIDI que estão chegando ali por aquele conector DIN padrão na XR18, ele internamente vai ser passado, vai ser repetido ali para a porta USB da XR18. E é dentro desse pacote que vai circular aí dentro do cabo USB que vão vir essas instruções MIDI para quem? Para a nossa DAW, o nosso Pro Tools, receber essas instruções e então gravá-las, ok? Só para você matar a curiosidade aí, eu peguei sim o LR do teclado, trouxe aqui nos canais 5 e 6 da mesa. Então, se eu tocar agora o meu teclado, você vai ouvir sim o som analógico proveniente do meu teclado. No momento, isso não é foco para nós. Eu não estou preocupado em ouvir o som do teclado, eu não estou preocupado em gravar o som do teclado. É só para você entender que há essa possibilidade. Aliás, algumas aulas aqui para frente, eu posso mostrar para você como gravar, ao mesmo tempo, o próprio som do teclado e também as instruções MIDI. Você pode ter as duas informações juntos e às vezes uma serve de referência para a outra, tá bom? Eu vou chegar aqui na nossa DAW e eu vou tomar algumas precauções aqui. Primeiro, eu já habilitei o bypass do MIDI ali na XR18. Agora, eu preciso chegar na minha DAW, no meu caso aqui no Pro Tools, na sua DAW você tem que verificar certinho como é que funciona, né? Vou vir aqui no Setup, MIDI e vou ver aqui quais dispositivos MIDI que o meu computador reconhece que está plugado nele. E olha, aparece aqui XR18. Não aparece o meu teclado aqui. Por quê? Porque embora o meu teclado também tenha porta USB e eu também possa ligar direto no computador sem passar pela XR18 para obter as instruções MIDI, nesse vídeo propriamente dito, o objetivo é mostrar para vocês que a XR18 pode funcionar como ponte MIDI para os teclados que não têm o conector USB. Por isso, ela aparece como dispositivo MIDI aqui, ok? Olavo, então se você pegar um cabo USB, ligar lá no seu Roland e plugar na USB do computador, vai aparecer ele aqui? Vai aparecer também, tá? Daí eu não preciso da XR18 para fazer a ponte. Tudo bem? Bom, agora já começa um detalhe interessante, então. Nas aulas que nós usamos a XR18 como interface de áudio, né? Para converter o som do teclado analógico em digital e eu gravar aquele áudio, tá? Nós criamos aqui, olha, trilha, nova trilha, e nós criamos trilhas mono ou estéreo, trilhas de áudio. Lembrou disso? Hoje não. Hoje eu não quero gravar esse áudio, embora, repito, eu esteja escutando ele ali pela XR18 para servir de referência. Para mim, não é ele que eu quero gravar. Eu quero gravar as instruções MIDI. Então, eu tenho que criar aqui uma trilha MIDI. Então, no caso do Pro Tools, eu vou vir nessa opção, MIDI Track. Vou clicar aqui e vou criar uma trilha MIDI. E agora, eu preciso fazer com que o Pro Tools ou a minha DAO entenda que nessa trilha, o que eu quero gravar são as instruções MIDI que estão vindo lá da XR18. Então, eu vou chegar aqui, eu vou clicar e vou falar o seguinte, olha, eu quero que você grave nessa trilha as instruções MIDI que estiverem vindo pela XR18. Olha só que legal. Eu posso escolher All Channels ou eu posso escolher Canal 1, 2, 3 e até 16. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que eu posso cascatear os instrumentos. Com um único cabo MIDI, eu saio de um instrumento, entro no outro, saio do segundo instrumento, entro no terceiro, eu vou linkando esses cabos MIDI até chegar com um único cabo MIDI aqui na XR18. e cada instrumento eu vou configurar num canal diferente. Então, eu posso falar o seguinte, olha, essa trilha, nesse momento, vai gravar o Canal 1. Aí não é canal de áudio, tá? Não é esse canal que a gente está acostumado aqui, tá bom, gente? É canal no sentido de um pacote de instrução que está vindo dentro desse pacote MIDI, tá bom? Então, eu tinha cinco teclados, tudo ligado em cascata, enderecei o primeiro teclado no Canal 1, o segundo no Canal 2 e assim sucessivamente. Então, se eu mandar essa trilha aqui gravar o Canal 1, embora estejam vindo várias instruções MIDI, tá? Pelo mesmo cabo, ela vai gravar só desse pacote 1. Então, eu vou estar ouvindo as instruções, tá? Só do primeiro teclado. Nesse caso nosso, só tem um teclado mesmo, tá? Não interessa se eu configure ele no canal 1, 2, 3 ou 4. Então, eu vou colocar All Channels. Então, qualquer instrução MIDI que chegar até aqui, a DAO vai gravar. Bom, e assim como nós preparamos a DAO para gravar trilhas de áudio normal, também nós temos que preparar para gravar uma trilha MIDI. Então, eu venho aqui, habilito essa trilha para ser gravada, posiciono a agulha no começo da linha do tempo e falo para a minha DAO. Olha, esteja preparada para gravar. Então, eu vou dar o clique aqui, vou até o teclado, vou executar o Dó, Ré e Fá e vocês vão ver essas instruções MIDI sendo gravadas, ok? Ok? Ok. Ok. Muito bem. Então, eu vou dar um stop aqui agora, tá? Vocês viram que eu executei a música duas vezes, inclusive, na primeira vez eu errei uma nota. Eu deixei ela aí porque eu vou até mostrar para vocês uma das vantagens, tá? Que a gente tem também em fazer a gravação MIDI, tá? Então, vamos lá. Essa é a trilha com as instruções MIDI. Notem, gente, que ao contrário da trilha de áudio comum, onde eu vejo a chamada waveform, né? Eu vejo a formação da onda sonora aqui. Nesse caso, o que eu estou vendo aqui, então, são as instruções MIDI, tá? Qual tecla eu pressionei? Por quanto tempo ela ficou pressionada? Qual a intensidade, tá? Que eu apliquei nessa tecla? Isso, então, é uma instrução MIDI. Você vai falar para mim, Ah, entendi, né? Gravei essas instruções MIDI. Aqui embaixo eu vou ter um monte de outras trilhas aqui, com áudio normal, né? Com as waveforms aqui embaixo. Mas eu não vou ouvir nada. Para que serviu, então, né? Essas instruções? Como que eu faço para reproduzir isso? Bom, existem algumas maneiras disso acontecer. Uma das formas é usar um sampleador, usar aqui um plugin dentro da própria DAO, que vai pegar essas instruções e vai, então, gerar o meu som de piano. Para que isso aconteça, eu vou precisar criar uma outra trilha. Vocês já vão entender por que eu vou criar aqui uma trilha estéreo, tá? Uma trilha comum de áudio, não é uma trilha MIDI agora. Vou criar. E vocês vão entender o porquê dessa trilha, tá? Essa trilha, ela precisa existir porque o plugin que eu vou usar agora, embora ele vá pegar as instruções MIDI aqui de cima, para ele virtualmente tocar, ele vai gerar na saída dele o quê? O áudio propriamente dito, não é isso? Então, nessa próxima trilha aqui, nessa trilha de áudio, é onde ele vai, então, reproduzir esse áudio que ele vai gerar e eu posso até gravar esse áudio. Vamos ver como é que funciona, então. Olha, aqui estão os controles, tá? Da minha trilha de áudio. Eu vou chegar lá em cima e vou insertar um plugin. Eu vou escolher aqui, olha, um plugin de instrumentos e vou carregar aqui o meu piano. Muito bem. Então, olha só, eu tenho aqui um plugin de piano. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para a esquerda aqui. E veja, esse cara tem teclas virtuais. Olha, eu já estou passando o meu mouse nas teclas, eu estou tocando o piano aqui. E você está vendo que ele gera um áudio, tá? Você está vendo, não está ouvindo ainda, mas ele gera um áudio com o som do meu dedo correndo aqui no piano. Você sabe disso porque esse VU aqui está modulando, está vendo? Só que você não está ouvindo ainda. Como que eu faço para ouvir isso? Olha, baseado nas aulas anteriores, onde você já viu como trazer áudio para dentro do ProTools, enviar áudio para fora do ProTools, tá? Eu posso fazer o seguinte, olha. Vou pegar a saída dessa trilha de áudio, está aqui, olha, e mandar para 17 e 18 da minha interface de áudio XR18. Ela é mixer, ela é interface MIDI, ela é interface de áudio, né? Então, eu vou aplicar, vou chegar na minha XR18 aqui. Eu tenho aqui esse meu canal auxiliar, que eu chamei aqui de MP3, mas eu vou mudar o nome, tá? Eu vou colocar ele aqui como teclado também, só que eu vou deixar aqui em vermelhinho para diferenciar lá do som analógico, dos canais que pegam o áudio analógico do teclado, tá bom? Vou deixar esse cara aqui, vou checar se ele está preparado lá para receber os áudios USB 17 e 18, que está vindo aqui desse canal de áudio do meu ProTools. Vou liberar esse cara, olha só, se eu tocar esse piano... Olha só o que está acontecendo. Esse cara é um sampleador, ele é um sintetizador. Eu estou tocando, tocando as notas aqui. Isso está sendo enviado por 17 e 18 aqui para a minha XR18, e eu estou tendo, então, esse áudio mandado para vocês aí no vídeo. Olha que legal. Veja que não é aqui, não é o som lá do meu teclado não, tá? É aqui, olha, o som do meu teclado virtual que está vindo para cá. Tá bom, Olavo, mas cadê a graça do negócio aí em relação à primeira parte da aula que nós fizemos hoje? Vamos lá, eu vou fechar o meu sintetizador, e agora eu vou falar para você o seguinte, olha. Voltando do lado esquerdo nessa trilha MIDI, quando eu fui gravar a trilha, na entrada da trilha, eu falei, olha, você vai gravar o que vier da XR18, que é aquela instrução MIDI, que ela está fazendo a ponte para o meu teclado. Mas agora eu vou chegar nessa mesma trilha MIDI e vou falar, olha, quando eu reproduzir você, você vai mandar o seu áudio aqui, olha, para justamente, olha, para o meu piano digital. Olha só que legal. Quando eu der play nessa trilha MIDI agora, essas instruções MIDI vão ser mandadas aqui, olha, para o meu sampleador. Esse cara vai gerar o meu som de piano, e aí eu mando o áudio para você ouvir aí. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou clicar aqui, olha, vou separar, vou fazer um loop nesse trechinho aqui do áudio, vou dar um play e vamos lá, olha. Olha só a nota que eu errei, está vendo? Ele está tocando sozinho, vou tirar o mouse dali, olha. Está vendo? Olha só que legal. As instruções que estão aqui estão sendo passadas para o meu sintetizador. O meu sintetizador está gerando, então, esse áudio. Então, olha só que bacana. Se isso aqui fosse uma gravação séria, uma produção séria aqui, a vantagem de eu ter gravado a instrução MIDI é porque eu pude escolher esse som de piano. Ah, esse som aqui é o som que me agradou. E agora, como é que eu faço para transformar isso em trilha de áudio comum para somar com as outras trilhas que eu já tinha gravado comum aqui de áudio comum, das vozes, das guitarras, etc. Beleza, é só eu colocar o cara para tocar e agora eu vou mandar gravar essa trilha de áudio. Olha só como é que funciona. Ele vai tocar e ao mesmo tempo que ele toca, ele vai gerar aqui uma waveform, uma trilha com som propriamente dito de piano. Veja só como é que funciona. Está vendo? Então, ele está tocando e está gerando para mim um áudio de piano propriamente dito. Então, nesse momento, se eu já decidi que é esse piano, já está tudo certinho, eu simplesmente fiz essa configuração, deixei minha DAW tocar e agora eu posso vir aqui, olha, simplesmente eliminar essa trilha MIDI. Geralmente, a gente não faz isso, tá? Mas é só para vocês entenderem, para não ficar dúvida, que depois desse processo todo, eu posso simplesmente deixar agora a minha trilha de áudio e eu vou mandar reproduzi-la. Está aí, olha. Olavo, tanto trabalho para eu pegar e ter o resultado que eu já esperava que é a trilha de áudio comum, né? Por que fazer tudo isso? Porque você gravando em mídia, você pode escolher o timbre do piano que você quer agora, você pode ter vários plugins diferentes, você pode ter vários tipos de piano diferentes. O que mais? Você pode mexer na nota, você pode mexer na escala da música, você pode ajustar notas que você errou, etc. Então, existem algumas vantagens em gravar no MIDI, tá? Então, está aqui a mesma estrutura, tá? Só limpei, eu tirei aquela trilha de áudio, que a gente não vai usar mais. Cortei, tirei só um pedacinho da informação MIDI que interessa para a gente. Vou dar um clique duplo aqui e está aqui, olha. Olha que legal. Cada barrinha dessa aqui, pode ver que quando eu paro em cima dela, ela reflete, tá? Em uma tecla aqui do meu instrumento. Se eu chegar aqui e clicar, olha. Eu estou tocando essa nota, tá? E todas as barrinhas que você está vendo na frente dela, tá? São os momentos em que essa nota foi tocada, ok? Vou escolher uma outra tecla aqui, olha. Está aqui, essa outra nota. Eu tenho aqui os momentos em que ela foi executada, tá? E lembra que no finalzinho, vamos dar um play para você ver aqui. No finalzinho, eu errei a nota. Vamos lá. Em vez de fazer Dó, Ré, Mi, Fá, eu fiz Dó, Ré, Mi, Mi, né? Eu repeti a nota. Então, vamos lá. Essas três últimas instâncias da minha nota, elas deveriam estar uma nota acima. Elas deveriam estar aqui. Olha só como é que fica agora. Beleza? Então, está aí. Olha só. Se eu tivesse gravado direto o áudio, eu teria perdido. Eu teria que fazer de novo essa gravação. Como que eu vou trocar uma nota musical já no áudio final ali do meu teclado? Não tem jeito. Já com as instruções MIDI, eu vi que eu bati a nota errada, tá? Mas eu simplesmente andei com a nota agora e trouxe ela para a posição correta, tá bom, gente? Outra coisa que pode acontecer também é em relação ao tempo, né? Se eu peguei e adiantei ou atrasar um pouquinho essa nota, eu posso simplesmente mover ela na linha do tempo. Então, eu vou exagerar aqui, trazê-la bem para fora e olha como é que fica, ó. Está vendo? Eu demorei um pouco mais para executar ela, né? Eu fiz aqui para você entender que eu posso corrigir também o tempo. O que mais? Dependendo da música que você gravar, eu vou marcar tudo aqui, ó. E aí, eu vou correr as notas, ó. Eu vou tirar a primeira nota aqui da posição do Dó e vou subir para Ré. Subir para Ré. E veja que todo o conjunto se movimentou. Então, agora eu não vou fazer mais Dó, Ré, Mi, Fá. Agora eu vou fazer Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Então, você vai ter a impressão que é a mesma música, mas se o seu ouvido estiver bom, você vai ver que eu desloquei as notas. Olha só. Está vendo? Então, o desenho é o mesmo, tá? Só que eu mudei o tom da música. Então, até isso você pode fazer. Como é que você vai pegar e mudar o tom da música depois que você já gravou? Ou pensou? Você vai fazer um piano e voz aí e depois descobriu aí que seria interessante, né? Você fazer a mesma gravação, só que um tom mais acima, mais abaixo e tal. Você pode aproveitar essas instruções, só mudar o tom aqui e já era, tá? Enfim, gente, a aula não é propriamente dito de MIDI. Tem muita coisa para você fazer com MIDI, tá? A aula é mostrar para vocês a XR18 como interface MIDI. Então, eu quis mostrar todo esse caminho para você. O som saindo do teclado, passando pela XR18, sendo gravado aqui no nosso Pro Tools e internamente, através de um plugin, eu estou fazendo essas instruções MIDI serem reproduzidas para você gerar, então, o áudio final. Bom, outra coisa legal, né? Que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Eu vou marcar um loop aqui na música. Eu vou fazendo alguns ajustes nesse meu piano aqui e você vai ouvindo aí, tá? E vai percebendo isso no seu vídeo aí. Vamos lá. Então, vocês perceberam que no mesmo plugin, eu vou mudando as configurações como se fosse um piano de verdade e eu vou obtendo sons diferentes. Se eu comprar mais plugins, se eu tiver mais plugins ainda, e não precisa ser só som de piano, não. Então, de repente, essas instruções MIDI aí, eu poderia estar reproduzindo num plugin de violão, por exemplo, né? Num plugin de flauta, por exemplo, sem problema nenhum, tá? É isso aí, então, gente. Agora, na próxima aula... Ah, opa, peraí. Antes de eu falar da próxima aula, tá? Eu vou pedir para você, se inscreva no canal. Não deixe de curtir esse e todos os outros vídeos nossos que você assiste. Isso é importante, tá bom? Para o nosso vídeo ter relevância aí na plataforma. Não esquece de dar uma passadinha em www.estudiofonte.com.br para você conhecer nosso site, conhecer todo o nosso trabalho. Ali você tem todos os nossos contatos, tá bom? Pode mandar a dúvida para a gente, pode interagir com a gente sem problema nenhum. Encontra a gente no Instagram também, tá bom? Canal Estúdio Fonte. Tem muita gente perguntando as coisas, trocando ideia por lá. Seja um apoiador do nosso canal. Obrigado mais uma vez o pessoal que está apoiando o nosso projeto. Acesse aí o Catarse. Dá uma olhadinha para você entender o que é o projeto Estúdio Fonte. E olha, sinceramente, né? Se você está gostando das aulas, se você está achando que isso está agregando conhecimento para você, você precisa dar uma olhadinha no nosso projeto e ver ali, estudar ali a possibilidade de apoiar o nosso trabalho também, tá ok? Na aula que vem, ao invés de utilizar um plugin, é possível pegar essas instruções que eu gravei no meu teclado físico e agora mandar de volta para ele mesmo para que ele possa tocar com outro som que eu escolher nele lá, tá bom? Então, fique ligadinho que a próxima aula nós já vamos mostrar para vocês como executar essa tarefa. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de seguir os nossos trabalhos aí nas redes sociais aqui no YouTube. Espalha para todo mundo. Compartilha. Até mais.